Seja muito bem-vindo, Romero. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu falei mais de um ano aqui, o Barsinski, que você tinha que ser convidado aqui, que o Sal tinha que fazer de tudo pra fazer aqui. Consegui, consegui. Porque o Pavões Misteriosos e os textos do Barsinski, as pesquisas, eu já tive que fazer citação sua aqui várias vezes, entendeu? E aí, pô, agora finalmente a gente trouxe o original, né? As suas pesquisas sobre música pop. Falta Ana Maria Baiana agora. Acho que vai ser mais difícil, acho que ela é mais refratária, é isso. Eu acho que o Barsinski e a Ana Maria Baiana foram os mais citados aqui, sempre. Os dois mais citados aqui nas lives. Teve uma live com um garoto aqui que andou de bicicleta na Europa e ele queria falar dos festivais de música, música pop, e aí eu falava da sua pesquisa sobre música pop, sobre os conglomerados e os escritórios que compõem para as grandes estrelas e 18, 19 pessoas falando de uma música. Como que pegava e como que... Falei, gente, isso é ciência da coisa, cara. E eu falava, não tem ninguém que pesquisa isso que eu conheço, que eu leio como o André Barsinski, vocês têm que trazer ele aqui. Agora, finalmente, está aqui. Não, porque eu acho que esse lado corporativo da música é muito interessante. E a gente tende a discutir música só pelo lado artístico, que é maravilhoso também. Mas, assim, na boa, se não tivesse um George Martin e não tivesse uma gravadora que topasse gravar os discos que os Beatles fizeram nos anos 60, a gente não estaria discutindo Beatles até hoje. Quer dizer, as coisas não existem num vácuo. Tipo, eu acho que toda análise, seja de filme, seja de livro, seja de disco, ela tem que ser acompanhada de uma análise do mercado da época e de como ele se comportava. Porque, no final, é tudo tecnologia, cara. É tudo tecnologia, é tudo coisas corporativas. Por que a música brasileira se profissionaliza no final dos anos 70? Profissionaliza, entre aspas, e fica mais comercial. Porque a rádio FM entra no Brasil. Entendeu? A rádio FM entra no Brasil em estéreo, força as gravadoras a gravar de uma maneira diferente. O público consumidor para de aceitar discos gravados em mono com uma qualidade ruim. E aí você tem artistas tipo o Guilherme Arantes, o Fagner começa a gravar discos diferentes, vários caras da antiga, Gilberto Gil vai gravar o Realce em Los Angeles. Não é à toa, cara. Não é à toa que o Pepel Gomes vai gravar nos Estados Unidos. Entendeu? Javan gravou também nos Estados Unidos. Todo mundo gravou, cara. Todo mundo gravou. As Frenéticas gravaram nos Estados Unidos. Quer dizer, tem uma... As pessoas sempre dissociam ou tendem a dissociar essa coisa corporativa, empresarial, técnica, tecnológica da parte artística. Quando eu... Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que é tudo ter que ser analisado junto, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, ah, o Secos e Molhados fez um grande disco em 73, depois eles não conseguiram replicar. Sim, tem uma razão pela qual eles não conseguiram replicar. Tem uma razão. Ah, por que o Fagner nunca fez um disco como tal? Talvez porque o mercado não permitisse, né? O Fagner deixou de ser talentoso? Não, eu acho que ele era... Ele é talentoso hoje como ele era talentoso em 73, quando ele fez o Manera Fru Fru, né? O mercado é que mudou. Então me interessa demais, Romero, essa coisa, sabe? Ah, por que os festivais de música são todos iguais? As pessoas falam isso, né? Os festivais de música nos Estados Unidos e na Europa têm sempre os mesmos line-ups. Pô, tem uma razão para isso, né? Porque eles são basicamente todos de propriedade das mesmas empresas, né? Que são donas dos artistas, que são donas das rádios, que são donas de tudo. Então sempre tem uma explicação que vai muito além do... Sabe, as coisas não nascem, na minha opinião pelo menos, não nascem assim no ar, sabe? Ah, de repente... Pô, tá... A gente estava falando agora há pouco do Grunge, né? No Nirvana. Nossa, o Grunge arrebentou em 91, 92. Pô, por que que arrebentou? Essas bandas estavam aí, já tinham bandas que faziam esse tipo de som grunge um pouco antes, né? Por que que arrebentou nesse período? Porque a indústria abraçou esse tipo de som, A MTV abraçou esse tipo de som, as rádios americanas abraçaram esse tipo de som, né? Foi uma conjunção também de fatores corporativos e empresariais que levantaram, né? Por que que o Nirvana estourou em 91, não estourou no Bleach, por exemplo, em 89? Porque o Bleach foi gravado pela Subpop, o disco seguinte deles, o Nevermind, já foi pela Gaffin, já uma mega gravadora gigantesca, né? Então tem uma... Tudo isso interfere muito em como as coisas acontecem, assim. E me frustra um pouco quando as pessoas falam a coisa do... Ah, a música era muito melhor antigamente. Ah, não sei o que, era muito melhor. Eu não compactuo com essa visão. Eu acho que o mercado era diferente, talvez fosse melhor. Mas... Essa coisa do mercado que você falou, né? E as pessoas têm uma tendência forte a demonizar as gravadoras e tudo. Mas justamente no período em que as gravadoras comandavam tudo, né? Dominavam tudo, a gente teve todos esses talentos, né? que são foras da curva. É aquela coisa, era o mercado e tudo, mas são foras da curva. Hoje em dia, que a coisa é muito mais... Fluida. É, isso. Fluida, né? Você consegue gravar na sua casa um disco, né? Sabendo fazer a parada, obviamente. Você consegue gravar em casa, colocar na plataforma de streaming e tal, mas não é a mesma coisa. Por que será que isso acontece? Márcio, você quer complementar? Não, eu quero complementar porque eu tenho essa mesma visão do Bacinski, de visão de que as gravadoras não foram tão nefastas como muitas vezes elas foram. Claro que não, né? Eu também acho que não. É, pelo contrário. Por exemplo, eu vou dar um papel de quem... Eu trabalhei em loja de discos nos anos 80. Eu trabalhei em uma loja na qual eu comprava os discos, eu era o comprador. Como é que eu comprava os discos? Numa época em que não tinha internet. Eu tinha um vendedor da Warner, da Polygram, da RCA, que vinha com um catálogo e me vendia os discos. Esse mesmo vendedor vinha com um divulgador que ia para as rádios para dar os discos e distribuir em algumas rádios locais. Ou seja, o mercado funcionava de uma forma muito mais organizada. E claro que, de alguma forma, muita gente não entrava nessa seara. Não era tão fácil assim para muitos músicos que acabavam, de alguma forma, não vingando. Não vingando. Mas, cara, seleção natural, o mundo não é um lugar justo, eu sempre digo isso. Mas, de alguma forma, eu tenho saudades desse período porque essa ampulheta, essa leia... Peneira, essa peneira, eu acho. Ela nos ajudava a captar de uma forma muito mais organizada do que aconteceu no mundo. Hoje, é tudo... as coisas acontecem... Nós somos bombardeados com tantas coisas que às vezes fica difícil de entender como é que o mercado funciona. Ou seja, ele funciona de uma maneira de caos total, porque não tem nada de organizado como era na época das gravadoras, que tinha todo um caminho, um percurso que o velhinho aqui gostava muito mais. Mas, enfim... É, não, mas o Saul falou da coisa do... As pessoas têm mais facilidade em gravar em casa. Ponto pacífico. Todo mundo sabe disso. Mas será que isso é melhor do que você ter alguém editando o seu trabalho? Porque eu digo, quando eu falo editando, não é censurando, mas, sei lá... Lapidando. Uma zola. Você tem uma zola para produzir você. Exatamente. Ou você tem o... Sei lá, o Midani, ou... Sabe, o diretor artístico da Philips era o Roberto Menescal. Ninguém pode acusar o Roberto Menescal de ser um mercenário que só quer lucro a toda forma. Não é verdade. O sujeito que não entende de música, né? Você vai falar isso também. O Saul fala muito disso, né? O Rô falava quando ele estava gravando nos estúdios, ele pedia uma harpa paraguaia e aparecia uma harpa paraguaia e o público tocando foi tratado pela gravadora. Não, a estrutura das gravadoras é bizarra. Era bizarra. Entendeu? E, assim, uma coisa que é muito legal e precisa ser dita, né? As gravadoras eram muito bem organizadas em todos os gêneros. Porque, por exemplo, a IMI Odeon ela tinha seis subselos. Ela tinha um subselo de música brega, ela tinha um subselo ela tinha um selo de música forró, música nordestina, tinha um selo de samba, tinha um selo de rock. Quer dizer, cada um desses teve, tinha um diretor artístico, que era o cara que conhecia todas as bandas de forró do Nordeste que iam gravar pela IMI. Todos os selos tinham, todos os grandes selos tinham isso. Então, não é que, assim, só concentraram a qualidade em algumas pessoas. Não é verdade. Não é verdade. não é verdade.